Sob a presidência do conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 21 processos da pauta número 34 na tarde de terça-feira, 2 de abrigo. Além de Goulart, participaram da sessão os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Pedro Henrique Bastos, o procurador de contas José Gustavo Ataíde, a intérprete de Libras Vanuzia de Oliveira e a secretária de plenária em exercício Lorena Simão. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.